Música Olá, esta edição do Boletim Diário traz eventos importantes que ocorrem nos próximos meses na Universidade Franciscana que já estão com as inscrições abertas. Saúde, imagem e autoestima é o tema da sexta jornada interdisciplinar em saúde. O evento propõe um olhar sobre as tecnologias do cuidado. Alunos do Ensino Médio já podem preparar os trabalhos para a Mostra de Ciências e Matemática de Santa Maria. O evento é em outubro. Inscrições para os cursos de mestrado e doutorado encerram semana que vem. Se inscreva! E ainda a previsão do tempo para o fim de semana, agora no Boletim Diário. Música A preocupação com a imagem hoje tem feito os profissionais da saúde e da estética buscarem cada vez mais o aperfeiçoamento. Por isso, a Universidade Franciscana pensou num evento para atualizar acadêmicos, pós-graduandos e profissionais da área. As inscrições para a sexta jornada interdisciplinar em saúde, que vai falar sobre imagem e autoestima, vão até o dia 20 de agosto pelo site da UFN. Na programação, a equipe do USM que atende as vítimas da QIS vai falar sobre tratamento de queimaduras. Outros assuntos abordados serão empreendedorismo em estética e cosmética, autoimagem distorcida, microagulhamento, ética em estética e técnicas como peeling e laser. O evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto. As inscrições para a segunda edição da Mostra de Ciências e Matemática de Santa Maria, promovida pela Universidade Franciscana, vão até 5 de outubro. As escolas interessadas podem se inscrever de graça pelo site universidadefranciscana.edu.br. O tema deste ano é Matemática Alicerce Interdisciplinar para Ciências. A segunda edição ocorre no dia 25 de outubro, aqui na UFN. Estão abertas as inscrições para o Workshop Biotecnologia e Nanossciências. Elas podem ser feitas até o dia 5 de setembro, também no site. O evento vai promover a integração e a formação de alunos e professores. O Workshop vai ocorrer nos dias 10 e 11 de outubro. Veja agora como fica o tempo neste final de semana aqui em Santa Maria. Eu encerro te lembrando que as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado da UFN encerram na próxima terça-feira, dia 26 de junho. Os cursos são Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação em Nanossciências, Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e Mestrado em Ciências da Saúde e da Vida. Detalhes no universidadefranciscana.edu.br. No site você tem mais informações sobre a UFN. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você e até mais!